E teve outra cena que chamou bastante atenção aqui no bairro do Catolé hoje. Um carro foi parar dentro do Canal do Prado depois de um assalto aqui em Campina Grande. Tiago Marques conta essa história pra gente. Olha, de acordo com as informações apuradas junto à Polícia Militar, esse carro teria sido assaltado no bairro da Estação Velha na madrugada de hoje. Após esse assalto, os suspeitos teriam empurrado o veículo aqui na Avenida Canal, a Avenida Nonjair Habib, aqui no bairro do Catolé. Teriam sido três homens que abordaram uma mulher que era a condutora desse veículo, um modelo sedã. Agora, a polícia investiga o crime pra tentar localizar esses suspeitos. Tiago Marques, para a Rede Ita. Torcer pra que a vítima tenha seguro, né, depois de um prejuízo grande como esse, fora o susto de ter aí sido vítima de um assalto.